Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, aqui é a Isis do canal Isis Nascimento. Eu tenho 19 anos, faço faculdade de medicina veterinária, estou no segundo semestre da faculdade e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço os resumos da minha faculdade. Então, eu uso esse site aqui pra fazer os resumos, ele se chama LibreOffice, ele tá aqui ó. Vou chamar LibreOffice Community, e aí eu fazia no Word antes, mas ele deu um problema e aí eu faço hoje em dia aqui nesse LibreOffice, ele parece o pacote da Office mesmo, só que esse aqui ele tem as mesmas coisas que ele ó, por acho que tudo a mesma coisa. E eu consigo fazer, Sérgio, vou mostrar pra vocês como é que eu faço aqueles resumos que eu sempre mostro pra vocês no meu caderno inteligente. Eu sempre faço assim ó, ó, ele é muito parecido com o Word. Gente, não esqueçam de se inscreverem no canal, de deixarem o like, de comentarem aqui nos vídeos, tá bem? Porque isso me ajuda a crescer e alcançar os mil inscritos. Vamos lá. Ó gente, ele tem um parecido mesmo layout do Word, muito parecido. E como é que eu faço meus resumos. Bom, sempre, hoje eu já tive aula, hoje eu já tive aula de bioquímica. O que eu faço? Eu sempre faço anotações da aula. Tipo aqui ó, eu sempre faço as minhas anotações da aula. Deixa eu achar ela aqui. Tá um pouco pra frente. Calma aí que eu vou achar aí, já mostro pra vocês. Pronto, gente, achei. Foi essa anotação da aula de hoje. A gente tá aprendendo digestão de ruminantes, a parte mais... Bioquímica da coisa, porque eu já tive essa matéria de ruminantes semestre passado em anatomia. Essas aqui foram as anotações da aula de hoje, ó. A gente viu digestão de ruminantes, a parte mais bioquímica. E tá começando a ver glicogênese. A gente ainda vai entrar em gliconeogênese. Mas foi isso que eu faço, ó. Eu faço as anotações da aula. Tudo que a professora diz que é importante, que ela também deixa nos slides dela. E aí eu faço o quê? Eu venho aqui pra eu formatar igual que eu faço, pra ficar igual do caderno inteligente, com aquela margem, com a folha dividida em dois, porque eu acho que toma menos espaço e consegue colocar muito mais informações. Eu venho aqui em formatar. Eu venho aqui em colunas. E eu coloco em duas colunas. E eu deixo assim mesmo, do jeito que tá aqui. Aí eu dou uns enters aqui pra ver mais ou menos o título que eu faço. Eu não faço título aqui pelo Word, pelo library. Eu sempre gosto de fazer meus títulos à mão. E as decorações também. Então, eu dou mais ou menos um espaço que dá da folha. Certinho. Aí eu sempre ponho, quando eu faço título, eu ponho no centro. Tipo, o título do conteúdo, do que vai ser colocado aqui embaixo. E quando eu vou escrever o conteúdo em si, eu sempre ponho texto injustificado. E as fontes que eu uso, pra título, assim, subtítulo, eu uso a Dream's Line. Que ela fica assim. Eu vou aumentar o tamanho dela pra vocês verem. Eu sempre uso ela numa letra bem grande mesmo. Não tão grande assim, mas eu uso assim. Ela é mais ou menos assim, ó. Essa letra. Isso aqui que eu uso pra subtítulos. Vocês tudo conseguem achar essas fontes no site da fonte. Foi lá que eu baixei as minhas fontes. Eu uso a Please Write Me A Song também. Isso aqui é pra escrever o corpo do texto. Eu uso essa. E quando eu vou fazer, tipo, um subtópico do que tá escrito, eu faço com a Little Sunshine. É um pouco parecida com a Please Write Me A Song. Muda um pouquinho o jeito das letras, mas nada demais. E eu sempre faço isso. Eu começo um subtítulo aqui e faço o corpo do texto aqui embaixo. O que mais eu uso também, ó. Aqui tá a foto do Chris Redfield, do Resident Evil 8. Pra quem é fã de jogos como eu, sabe do que eu tô falando. Eu sempre uso essa ferramenta de captura porque, às vezes, nos slides dos professores, sempre tem alguma imagem, alguma coisa que é muito importante pra pôr. E eu ponho daqui, ó. Eu venho aqui no resumo que eu tenho que fazer, ó. Esse é o resumo da aula. Da terminação da aula que eu tive hoje, de gestão de ruminantes. E eu vou começar o outro também, que é de glicogênese e gliconeogênese, que ela ainda vai explicar pra gente. Mas é isso. Eu tô no site da faculdade, no PDF da aula. E eu sempre faço assim. Eu vou... Pego daqui... Ah, eu divido também a tela em dois. Eu faço apertando o botão do Windows. E o lado pra que eu quero. Se eu quero que fique pra esse lado, ele fica pra cá. Se eu quero que fique pra cá, um do lado que eu fico. E eu faço assim porque eu acho mais fácil, mais prático pra fazer do que ficar. Deixo nessa tela e ficar voltando aqui toda hora pra poder escrever. Mas, então, é isso. Eu faço esse... Eu faço assim, meus resumos. Depois, quando eu for imprimir, eu mostro pra vocês como é que eu imprimo também. Também não é difícil, não. Então, bora pro vídeo. Bom, gente, ele vai ficando assim, o resumo que eu faço, ó. Vai ficando assim, com o subtítulo aqui de Dream Slime. E o corpo do texto em Please Write Me a Song. Eu uso o tamanho 16, quando eu vou fazer o corpo do texto. E o tamanho 20, quando eu faço o subtítulo. Ó o que eu disse de dividir a tela, que fica muito mais fácil pra poder escrever. Eu faço assim, vou pegando anotações da aula também, que eu vejo que são importantes. Eu não sinto necessidade de olhar em livros ou procurar uma coisa a mais, porque eu vejo que os slides dos professores são muito completos. Eles dão sempre um conteúdo bem completinho. Caso eu sinta muita necessidade de ver alguma coisa a mais, aí eu procuro na internet. Como, por exemplo, quando eu fui estudar pra prova de bioquímica, eu não tava entendendo muito bem a matéria na sala de aula. Então, eu fui pesquisar no YouTube, ciclo de Krebs, via glicolítica. Só que não no tipo de vestibular. Eu tenho que pesquisar agora de ensino superior, porque não é a mesma coisa. Pra quem é vestibulando e tá me assistindo, não é a mesma coisa. Você estudar bioquímica do vestibular pra bioquímica da faculdade é muito diferente. E você aprende muito mais coisa. É uma dor de cabeça horrível, mas vai passar. É uma fase, a gente tem que aprender pra gente saber lidar com as coisas. Gente, eu sei que esse computador dele tá meio sujo. Releve minha unha, que às vezes tá mais bonita de uma cor. Finalmente apareci com outra cor que não seja vermelho nas unhas. Ah, são minhas unhas de verdade, tá? Gente, pra quem quer saber, é minha de verdade. Eu não uso unha pochice nem de gel. A minha unha sempre foi assim. Então é isso. Eu vou continuando o resumo aqui. Depois eu vou continuar mostrando mais pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Gente, eu adoro ficar fazendo o resumo assistindo alguma série. Eu tô assistindo agora no momento livre-médio. Eu já assisti essa série, mas eu amo ficar assistindo alguma série enquanto eu tô fazendo algum resumo. Muito bom. Deixa eu gravar um pouquinho pra o YouTube não me cortar pro Direito Alteroso e Disney mais, né? Mas eu amo ficar assistindo. Ó, gente, do que eu disse pra vocês de ter alguma imagem no slide, eu venho aqui, ó, nessa ferramenta aqui, ó, de captura. Calma aí, deixa eu me achar onde é que eu estou com o mouse. Achei. Eu tô aqui, ó, eu venho aqui, venho em novo. E aí eu só clico até onde que eu quero que vá. Aí eu consigo printar toda essa tela. Calma aí que uma mão só eu não consigo fazer. Aí fica assim, ó, eu tiro o print da tela de onde eu quero. Aí eu venho aqui em copiar. Eu volto lá no Office. Dou alguns espaços aqui. E aí eu venho com o botão direito aqui. E aí depois eu só arrumo ela e ponho aqui. Muito fácil, porque às vezes essas imagens são boas pra gente poder ficar olhando, ter uma visualização melhor do que só na parte teórica mesmo. Então é muito bom. Ah, gente, tem outra coisa que eu faço também. É que quando eu vejo que tem alguma parte, assim, que... Ai, tem que escrever muita coisa. A gente às vezes bate uma preguiça de escrever, por exemplo, tudo isso aqui. Dá uma preguiça de escrever. Aí eu venho aqui na ferramenta de captura. Copio. Aqui eu venho, copio. E colo. Aqui, ó. Eu faço assim, aí cola e fica assim. Foca a câmera. Aí, focou. E fica assim. Gente, é porque às vezes dá uma preguiça de escrever. Eu fiquei, ah... Aí você chega cansado às vezes, aí você quer fazer um resumo bem bonitinho. Mas fica bonitinho. Sobre o negócio das margens, o Libre, ele já deixa as margens assim. Porque como vocês sabem, o caderno inteligente precisa ser furado pra poder conseguir ter os locaizinhos pra colocar no caderno. O Libre sempre ficou assim pra mim. Desde o tempo que eu baixei ele, ele sempre ficou assim. Então, eu baixei não, né? Meu pai baixou e colocou aqui pra mim. Mas, ele sempre fica assim. Então, eu vou continuando aqui pra mostrar. Ó, ele vai ficando assim, ó. O resumo. Ó, eu escrevi aqui embaixo. Já ajeitei. Também, ó. Ele vai ficando assim quando eu escrevo. Então, mas às vezes bate a preguiça. Então, dá vontade só de ir, só copiar e colar, literalmente. Ó, gente. Eu vou mostrar pra vocês como é fácil eu poder imprimir. Eu já acabei meu resumo de bioquímica, aquele lá que eu tava mostrando pra vocês. Como é que ele é. Acabei de fazer ele. E agora, eu vou só aqui nesse ícone aqui de imprimir. E aí, ó. Deu quatro folhinhas. Mas, eu sempre faço assim, ó. Pra render mais folha, eu não imprimo uma folha e depois eu imprimo outra. Primeiro eu imprimo uma folha e depois eu imprimo no verso dela. Vocês vão ver. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui tá a folha, ó. Que eu vou usar. Essa folha eu mesma fiz. Eu já gastei todas as folhas que vêm original do caderno. E agora, eu vou usar elas. Pra poder fazer aqui, ó. Eu ponho sempre desse lado. O lado dos furos fica pra esse lado. Eu vou arrumar aqui. Aí, eu venho aqui em páginas. Coloco a página que eu quero imprimir. Porque senão, vai imprimir todas as corridas. Então, eu tenho que colocar o número da página pra poder imprimir. Aí, eu ponho a 1. Essa é a minha impressora. Ela é a Epson L380. Ela não é de cartucho. Ela é líquida. Prontinho, ó. O primeiro verso fica assim. Agora, eu vou imprimir do outro verso. Aí, pra imprimir o outro verso, o que eu faço? Bom, na minha impressora, eu não sei. Eu não sei nem a impressora de vocês. Eu pego isso. Viro ela de ponta cabeça. E ponho os furos pra esse lado agora. Porque senão, vai imprimir tudo torto. Vai imprimir do lado errado. Aí, eu volto pra cá. E coloco a página 2. E vai imprimindo. Ai, gente. Desculpa pela oscilação de 2E. Porque o sol tá indo embora. Tá voltando. Tá espriando o meio tempo. Então, ó. Fica certinho, ó. Aqui. Como eu disse pra vocês, a minha impressora S-Libre, ele já imprime no jeito que, do lado das margens, bem certinho. Então, nem precisa arrumar um negócio de margem. Então, foi esse o vídeo de hoje. Mostrei pra vocês um pouquinho de como eu faço meus resumos. Como eu imprimo eles também. Por isso, não deixem de se inscrever no canal. De deixarem o like. De comentarem aqui nos vídeos. Pra eu poder sempre tá melhorando o que der pra melhorar. Novos conteúdos que eu posso trazer aqui pro canal. Tá bom? Não esqueça de se inscrever aqui no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.